Sr. Runcy, gostaria de fazer uma oferta? Eu diria sim para um jantar. Talvez para um encontro mais íntimo. E um não para qualquer coisa a longo prazo. Sua ficha estava certa. Você é muito charmoso. Não gosto de charmoso. Eu gostaria de sua cooperação. Você passou dez anos com a família Tang e outro ano e meio aqui. Olha, nós pensamos que você quisesse mudar. Estamos pedindo para trabalhar para nós. Como policial? Sou numa outra encarnação. Você não quer dizer não. Como eu já disse para outros meninos bons que tiveram aqui antes. Sem negócio. Me leva para julgamento. Não, acho que não vou fazer isso. Não, acho que vou deixar você sair. Vai o quê? Conseguir seu perdão. Não pode fazer isso. Posso fazer mais.